É ele que me põe-me para cima. Agora se você estiver a depender de uma pessoa para o pôr para cima, então você está a pôr os olhos no diabo. Você desconcentra-se de Deus e começa a depender das pessoas. Maldito homem que depender do homem, diz-lhe de Mias. Você depende que aquela pessoa faça isto ou faça aquilo. E você depende da pessoa, é maldito. E vai sofrer maldição por isso. Vai se sentir triste, vai se sentir com o coração nas mãos. Vai se sentir perturbado, exasperado, transtornado, com vontade de desistir. Porque você está a pôr os olhos na pessoa. Você tem que pôr os olhos em Jesus. E isto é uma convicção forte. É, quer seja uma situação boa, quer seja uma situação má, vou pôr os olhos em Jesus. É como se você tivesse um acidente de carro, por exemplo. E ficasse numa cadeira de rodas. E você tinha que pôr os olhos em Jesus na mesma, não podia pôr os olhos nas suas pernas que não andavam. Porque quando você punha os olhos nas pernas, você desesperava e começava a chorar. Começava a desejar os dias em que andava. Mas se você pôr os olhos em Jesus, as coisas vão funcionar. Você vai pensar, não. Eu tenho umas pernas saudáveis. Jesus me dá umas pernas saudáveis. Eu vou conseguir andar. Eu já consigo andar. Entende? É uma convicção forte. Você tem que tirar os olhos das circunstâncias, das coisas palpáveis. A única coisa que vence o mundo é a nossa fé. Alguém quer me dar esse versículo? Primeira de João, então. A única coisa que vence realmente o mundo, a maneira de pensar do mundo, os problemas do mundo, é a nossa fé. E eu te agradeço, Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo. O que é que diz, então? Primeiro de João 4.4. Era outro. Mas vamos prosseguir, ok? Filipenses, vamos abrir um instante em Filipenses 3.13. Filipenses 3.13 diz precisamente para nós prosseguirmos para o alvo. Filipenses 3.13 diz, Não se percam. Depois nós vemos esse versículo. Paulo olhava para o alvo. E nós precisamos começar a olhar para o alvo. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço. Filipenses 3.13. Mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Você tem que começar a esquecer-se das coisas que para trás ficam. Não interessa estar a considerá-las. Claro que nós podemos falar sobre elas. Podemos falar sobre coisas do passado que nos aconteceram. E só podemos falar de coisas do passado que nos aconteceram quando estamos curados sobre elas. E podemos falar sobre elas. Até podemos falar de coisas negativas que nos aconteceram no passado. se nós já fomos curados delas. Poder dizer, eu realmente lembro daquela situação assim, assim. Pronto, era... Estava a agir na ignorância. Ou essa pessoa estava a agir na ignorância. Mas pronto, ainda bem. Olha, aconteceu assim, desta maneira. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. Mas hoje já vejo aquilo que me aconteceu com discernimento. E vejo de outra maneira. Vejo realmente que havia necessidades de coisas a fazer. E Deus está a levantar um povo. Ou esse bem que o que eu vou dizer. Deus está a levantar um povo que não se deixa mover pelo que acontece. Deus está a levantar uma igreja que não se deixa mover pelo que acontece. Mas Deus está a levantar uma igreja que se move através do que crê. É uma igreja que acredita. Pessoas que acreditam nas coisas. Temos de começar a pensar em coisas boas. Pense que Deus é a sua força. E não pense na pessoa que não é a sua força. Deus também está a levantar pessoas que não têm medo das circunstâncias. Falámos na semana passada que as circunstâncias são o meio pelo qual nós vamos alcançar as coisas boas de Deus. Circunstâncias más não são contra si. O vento mau, lá no... Quando estamos dentro de um barco, e de repente levanta-se um vento muito mau, o vento não é contra si. O vento é o meio pelo qual você vai navegar. O mar não é contra si. O mar é o meio pelo qual, se você souber pilotar bem o navio, o mar e as ondas grandes vão ser úteis para si. O mar serve não para você se afogar, serve para você nadar. Mas você tem que aprender a nadar. Você tem que aprender a ultrapassar os obstáculos. Sempre que você tiver um obstáculo na sua vida, seja um problema qualquer, seja o que for, você tem que aprender a ultrapassar este obstáculo. Você não pode decair e ficar para baixo. Você tem que aprender a contornar o obstáculo. Há um dos botões que diz que o rio aprendeu a contornar os obstáculos. Tem um obstáculo e ele contorna os obstáculos. Se fosse um rio que não contornasse, ele chegava aqui ao obstáculo e já não podia fazer mais nada. A água só dava até aqui. Mas o rio aprendeu a contornar o obstáculo. Por isso é que você se vir a puser água na rua, vê a água vai descaindo e depois se houver ali um... Há os gotos lá na rua, se houver uma coisa a tapar, a água vai e dá a volta e contorna. E você tem que fazer assim como a água. Tem que saber ultrapassar os obstáculos. E não pode ficar parado ali e pensar que não pode fazer mais nada. E vai-se lamentar da situação. Vai-se chorar a situação. Você não pode fazer isso. Aliás, você pode fazer o que quiser. Mas repare que você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. É só uma convicção forte. Acreditar. Só se acreditar, você vai ver Canaã. Só se for rebelde contra o Senhor, você não vai ver Canaã. Você vai ficar na miséria espiritual. A miséria espiritual é uma vida de vai-vem. A vontade de Deus é uma vida de fé. Acreditar sempre.